博物,博物,博物,博物,博物,博物,博物,博物, conflitzado E nós somos lame, lame, lambuzados Tomemos nossos dedos e camisas Cotovelos e não temos a menor vergonha de comer Se o homem ganhou a vontade Não se atanha no sujeito por hací-se Sem noção, sem noção, sem noção Não quer sujar a mãozinha Vai ficar de frescurinha Não puxar é pra quem foge Se não quer se não puxar, não vem pro bóris Sem noção, sem noção, sem noção Não puxar dos de coração Ei, ei Lame-lame-lame-lame-lame-lame-lame-lame-lame Tem se lambuzar no Bobs Bobs